Vou falar a vocês sobre o método com stop, que é o que nós praticamos aqui e é o que nós pretendemos ajudar os nossos clientes a praticar também. Eu falei que ia falar o método com stop em 10 minutos, vou falar sem apresentar slides, porque o método é muito simples. O método consta de dois itens. O primeiro item é a gente limitar o prejuízo máximo das nossas operações. A gente deve limitar o prejuízo máximo das nossas operações, porque se a gente escolhe não ser buy and hold, comprar e segurar, se a gente escolhe defender as nossas posições, a gente não pode perder. E a gente não pode perder porque se a gente perder 10% do nosso capital, nós temos que ganhar 11% para voltar a ter o capital que nós tínhamos. Se nós perdermos 20%, nós temos que ganhar um quarto do nosso capital. Um quarto do capital, minha gente, é o que o Warren Buffet e o Jorge Soros ganham por ano. Se a gente perde 20% do capital, nós para recuperar o dinheiro que nós começamos, nós teríamos que ganhar 25% e nós temos que nos conformar com a ideia de ganhar isso ao longo do próximo ano. É muito difícil para qualquer pessoa que está no mercado perder isso, e geralmente a gente perde rápido isso, e eventualmente imaginar que agora nós vamos ter que ter um ano de trabalho apenas para ter o capital que nós tínhamos quando entramos na Bolsa pensando que nós íamos aumentar muito esse capital. Então isso mostra que quando a gente opta por defender as nossas posições, é muitíssimo importante que a gente não tenha perdas muito grandes. Perdas a gente tem porque a gente está na chuva e a gente vai se molhar. Mas a grande questão é nós não termos perdas muito grandes. Então esse é o ponto básico, é o âmago do método com stop. Para não ter perdas muito baixas, muito grandes, a gente usa ordens de stop. Mas não adianta a gente usar ordens de stop e ter um prejuízo, digamos que o stop está a 10% de distância, a gente está usando ordens de stop e perde 10% do nosso capital. Nós não podemos perder isso. Então a coisa se restringe um pouco mais, ela é mais específica, em especificar qual é a perda máxima que nós temos que ter em cada operação que a gente faz. Eu preciso destacar uma diferença que existe entre a perda para quem defende as suas posições e a perda para quem segue a linha de comprar e segurar. Quem segue a linha de comprar e segurar nunca perde, teoricamente, porque não liquida as suas posições, está sempre carregando as suas posições. Se o mercado cair 60%, 70%, ele não liquidou as suas posições e, teoricamente, não perdeu. Minha gente, a Bolsa sobe desde outubro de 2002, fazem nove anos, praticamente nove anos que a Bolsa está subindo. Ah, sim, nós tivemos um interregno, que foi a queda do subprime, que caiu 60 e tantos por cento. Durante a tendência de alta do presidente Lula, nós tivemos uma queda de 30%, outra queda em volta de 30% e outra queda. Três quedas de em torno de 30%. Na grande queda, que foi a do subprime, todas as pessoas que tiveram, que seguem a linha de comprar e segurar, tiveram um reforço positivo muito grande, porque o mercado caiu e voltou a subir praticamente. Eu, recentemente, recebi até um e-mail de uma pessoa me dizendo, olha, eu perdi no subprime, mas praticamente já recuperei tudo. Eventualmente, se o mercado está em tendência de baixa, a queda pode ser maior e nada, nada, absolutamente nada, garante que o mercado vai bater lá embaixo e vai subir imediatamente. Ele pode bater lá embaixo e ficar anos, como está acontecendo no Japão. O Japão, eu até costumo mostrar esse exemplo, quem comprou em 1988 e vendeu em 2008, ou seja, 20 anos depois, vendeu 70% mais baixo. Mas a grande questão, então, do método, o grande ponto do método é limitar a perda máxima por operação. E o que nós fizemos é que nós conseguimos vincular a perda máxima por operação ao que o investidor quer ganhar em termos de taxa de rentabilidade anual. Essa que foi, eu acho, a grande jogada que nós fizemos aqui, a grande sacada que nós tivemos quando elaboramos o método com stop. Nós só conseguimos fazer isso porque somos brasileiros, e na qualidade de brasileiros nós conseguimos pensar mensalmente. O americano não consegue pensar mensalmente, ele só pensa anualmente. Mas nós conseguimos. Por quê? Então, para uma taxa de rentabilidade esperada, uma meta de taxa de rentabilidade de 18% ao ano, que é, por exemplo, o que nós queremos atingir com o fundo, com o stop que nós estamos lançando agora essa semana, até está fazendo a capitalização essa semana, nós temos uma ligação de 18% ao ano com a perda máxima por operação, que é de 0,35%. Isso advém do fato de que, para ganhar 18% ao ano, nós precisamos ganhar 1,39% ao mês. E o 0,35% é um quarto de 1,39%. Eu já vou dizer por quê. E o porquê é que, então, esse é o primeiro ponto do método. A gente vai limitar a perda máxima por trade. A gente aproveita e estende um pouco esse controle de risco, não só por cada operação que a gente faz, 0,35% ao máximo, mas também por mês. Para ganhar 18% ao ano, nós precisamos ganhar 1,39% ao mês. Se queremos ganhar 1,39% ao mês, quanto nós vamos arriscar por mês? Nós chegamos à conclusão que tem que ser os mesmos 1,39% que nós queremos ganhar. Então, nós arriscamos no máximo 0,35% por operação, por trade, e arriscamos no máximo 1,39% por mês. E se queremos ganhar 18% ao ano, quanto vamos arriscar no ano todo? O risco máximo no ano é metade do que nós queremos ganhar, que é 9%. Então, muito bem. Esse é o primeiro ponto do método. disso tudo, desse controle de risco todo, o mais importante é o controle de risco por operação, 0,35% no máximo. Na verdade, a gente vai fazer operações de 0,30%, 0,25%. No fundo, com os topes especificamente, nós temos condições de fazer operações arriscando muito pouco, porque, na verdade, a taxa de corretagem que nós vamos pagar vai ser muito barata. Isso é um ponto a nosso favor. Nós vamos estar pagando R$15,00, vamos estar operando na corretora Interfloat, onde nós vamos estar pagando taxa de corretagem de R$15,00 por operação, que faz com que a taxa total seja R$30,00. O fundo deve chegar a R$5,00,00. Já estamos aí praticamente com esse valor. Acreditamos que vamos chegar lá. O stop está em torno de 5% de distância, que significa que para perder no máximo 0,35%, a gente vai pegar R$5,00, dividir por 5 e multiplicar por 0,35, que o 0,30% que vai dar mais ou menos R$300,00 por operação. R$300,00 pagando R$30,00 significa que a corretagem vai ser 0,01%, que é o mais próximo que se pode chegar de corretagem zero. Como nós temos o controle de risco também, nós temos limite de quanto nós podemos alocar, quantas posições nós podemos fazer. Quando a gente arrisca 0,35% do capital em uma posição em que o stop está a 5% de distância, que é onde mais ou menos ele costuma estar, nós estaremos alocando em torno de 6% do nosso capital nessa operação. Alocando 6% e considerando que a gente tem aí 4 vezes, 4 operações dessa para fazer, para tomar o risco todo de R$1,39,00, porque 0,35 vezes 4 é R$1,39,00. Então, 4 operações, a gente já não pode fazer mais. Então, 6 vezes 4, 24, isso dá em torno de 1 quarto do nosso capital. Vão haver ocasiões em que nós vamos estar conseguindo mover o stop, porque se a gente compra nesse nível, o stop está aqui, depois a gente move o stop para cima do preço que comprou, a gente não tem mais risco e aí a gente pode abrir outras posições sem aumentar o risco máximo do mês, que é R$1,39,00. Mas, eventualmente, a gente entende que na média nós vamos estar aí em torno de 30% do capital alocado. Sobra 70% do capital alocado para você investir no CDI, na renda fixa. CDI que rende 10% ao ano. Mas, muito bem, esse é o ponto 1 do método com o stop. O ponto 2 é operar com as chances a seu favor. Isso a gente consegue com análise técnica, a gente consegue escolhendo as posições, a gente só pega posições cujo potencial de lucro é 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Exatamente por essa razão, se a gente vai atrás de ganhar R$1,39,00 na operação, que é o que a gente precisa ganhar por mês, olha, se a gente só pega posições 4 a 1, quanto é que a gente tem que arriscar para chegar em R$1,39? É um quarto de R$1,39,00. Porque a gente arrisca R$0,35,00 e o potencial de lucro é 4 vezes maior, R$0,35 vezes 4,00, que é R$1,39,00. Na verdade, o que nós fazemos no método é que a gente descobre o fator lucro-prejuízo de cada operação e para isso a gente define stop e objetivo, faz o fator lucro-prejuízo, quer dizer, o objetivo dividido pelo potencial de prejuízo, potencial de lucro, que é do preço que a gente comprou até o objetivo, dividido pelo potencial de prejuízo, que é do preço que a gente comprou até o stop. eventualmente isso dá 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1. E aí a gente divide 1,39 por isso, para saber o risco máximo da operação. Se o risco máximo da operação, por exemplo, se for uma operação 8 a 1, a gente vai pegar 1,39 e dividir por 8, que vai dar 0,17. 0,17 dividido 0,17 é o risco. E aí a gente faz, eu até brinco nos cursos, digo que a gente usa um poderoso algoritmo chamado regra de 3 para calcular o tamanho da posição, de maneira que se formos estopados, a gente perca apenas no máximo 0,35 ou 0,17, se for o caso. Se a operação for 8 a 1, o risco é 0,17. Finalmente, minha gente, o método tem um processo de você ir melhorando o stop. Aí a gente tem algumas sofisticações, tem um negócio que chama regra do palmo, que é assim, se o mercado, se pôs o stop a um palmo de distância. Se o mercado andar a distância original do stop, ou seja, um palmo a seu favor, a gente já põe o stop em uma posição de não perder mais. Todo dia a gente olha a posição no gráfico diário. Ah, sim, o stop é colocado tomando como base o gráfico intraday de 15 minutos. Todo dia a gente olha a posição no gráfico diário. Todo dia eu tenho que olhar aquela posição. E, por exemplo, nós temos uma posição recomendada, como eu falei para vocês, que é os em Minas. Então, a posição foi recomendada, eu também falei, no fechamento desse dia, que foi o dia 13 de janeiro. No dia seguinte, eu vou dar mais um aqui para vocês. Então, nós tivemos esse processo de baixo. Nesse dia, eu não tinha por que não gostar da posição, o mercado caiu. Nesse dia também, não tinha por que não gostar da posição. Nesse dia também gostava da posição. Então, nesse dia, nós hesitamos um pouco, mas no dia seguinte nós já tivemos um candle negativo também. O mercado estava andando a favor. Nós olhamos o intraday. Então, é outro aspecto que a gente também se baseia. A gente todo dia está vendo o processo no gráfico diário para saber se a gente gosta da posição. Enfim, como eu disse, tem um pouquinho de sofisticação, mas basicamente, nós colocamos o stop, se compramos a posição, a gente vai colocar o stop no segundo suporte no gráfico intraday de 15 minutos. E é isso aí. Acabou o método enfoque.